Salve, salve, galera! Bem-vindo para mais um conteúdo da Rede CBC. E dessa vez, galera, é o seguinte. A missão foi contratada para não possuir ajudantes, tá bom? Óbvio, Ju tá aqui comigo, né? Porque ela sempre me ajuda, vocês sabem disso. Sempre a gente, um depende do outro aqui, mete bronca. Mas nesse caso, galera, não ia precisar de ajudante, tá bom? Então, somente de você, motorista, que vai fazer a missão de pilotar, tá? Vamos aqui em São Mateus, beleza? E de um ponto para o outro, é um quilômetro de distância, tá? Porque sabendo que é de casa para casa, terão itens. São poucos itens, né, na verdade. E os maiores, assim, né? Que é sofá, dois lugares. Isso. Máquina de lavar, forno elétrico. Televisão vai vir aqui dentro. Ou se for, né, de plasma, né? Se for LCD, vai aqui dentro. Porque se for aquelas grandonas, elas são mais resistentes, pode ir atrás, dependendo do tamanho, né? Mas então, vamos ver como que eles vão se organizar, beleza? Essa clientela aí. Porque até então, não precisa de ajudante. Então, saiba disso. Quando você contrata um serviço que não precisa de ajudante, o motorista não precisa colocar a mão em nada, beleza? A nossa função seria só o transporte, tá? E, obviamente, amarrar os itens no carro. Só isso. Vamos ver se vai ser assim? Será? Então, bora lá. Fazendo o quê? Nossa, no momento só olhando. No momento só olhando. Uma carretinha ainda aí, olha lá. Essa tá carregada ali já, hein? E a gente tá aqui, ó. Também, na correria. Olha como tá ficando aqui a organização. Tá? Ainda tá bem pouquinho ainda, né? A galera tá tirando aqui da casa, né? E estamos aqui. Beleza? Aqui eu tô organizando de um jeito que a cama vai por trás. Algumas peças de guarda-roupa vai vir pra cá, pra frente. Depois a geladeira, entendeu? Pra não ficar um peso muito pra frente da carretinha. E estamos aqui de novo. Olha aí. Organizando bem legalzinho. Beleza? Como dá pra ver, ó. A gente tá colocando aí a parte do guarda-roupa, né? Entre ali o colchão e a geladeira, né? E é isso aí. Estamos terminando. Já tem aqui fogão, máquina de lavar. A cama de casal com estrado, né? E é isso aí. Olha o espaço ainda que temos aqui pra organizar mais coisas. Olha, já viu que o trampo sossegado? Onde a pessoa, na hora do carreto, ó. Tem tempo até pra ler um jornalzinho. Quanto que tá aí, ó. Quanto tá o preço aí dos alimentos, né? Fazendo aquela pesquisa. E é isso aí. Trabalhar com carreto é assim, galera. Né? Tem-se os altos e baixos aí, ó. Agora mesmo, ó. Tá em alta, né? Pelo menos o valor das coisas. Mas é isso aí. Estamos aqui aguardando aqui, ó. Aos pouquinhos vai... A galera vai carregando aqui. A gente só vai ajeitando aqui, ó. O nosso carretinho. Beleza? Hoje tá... Tá bem tranquilo mesmo. E pelo jeito são aquilo que eu falei, né? Serão aqueles pouquíssimos itens de uma mudança, né? Pequena, praticamente. Prontinho, prontinho, galera. Viralizado aqui, ó. Inclusive, já amarramos. Beleza? Várias liguinhas aí na atividade. Gaveta, armário. E é isso aí. Galera, olha aí, ó. Já estamos descarregando. Galera, já tá ali, ó. Como vocês podem ver, é numa travessa. Beleza? E o carro parou aqui. Bacaninha. E é isso aí. O Júlio tá ali só de olho no sistema. Porque esse carreto foi engraçado que foram dois. Então, temos um caminhão e a carretinha. Nessa parte aqui a gente já tá descarregando. E o outro caminhão também já praticamente descarregou. Né? Então é isso, galera. Hoje foi muito mamão. A gente só tá deixando aqui na mão da galera que tá descarregando. E é isso aí. Se vocês gostaram do conteúdo de hoje aí, ó. Já dá aquele like no canal. Beleza? Se inscreva e comente. Se você já fez mudanças. Como? Sem ter que pôr a mão na massa. E me fale aí nos comentários. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri